Eu não sou uma escritora. Ok. Procurando qualquer coisa pra poder cobrir o vidro e não mostrar os galhos. E o pulo do gato desse vídeo são essas citas. Mas tem que ser transparente. Vamos colocando as raças de madeira dentro do vaso de vidro. Deixando o centro oco, sem nada. Só fazendo ao redor. Só colocando ao redor. E vai empurrando até ficar bem apertadinho. Esse vaso de vidro, minha gente, foi o vaso mais barato que eu encontrei na loja. Então vai colocando assim, apertando e sempre deixando o centro livre. Ok? E assim ficou o vaso, todo completinho e dentro o oco. E agora você vai precisar da fita. E aí você se perguntou pra que a fita? A fita você vai fazer uma rede, tipo um jogo da velha, na boca do vaso. Pra poder quando você colocar o arranjo, ele ficar bem presinho. E qualquer pessoa que manipular não tirar o arranjo do lugar. Assim evita toda aquela dor de cabeça. De toda vez que você manipular, ou alguém manipular o arranjo na mesa. Você tem que estar arrumando as flores. Então essa dica é excelente. Você coloca assim, tipo o jogo da velha. Porque esse meu vaso, ele é mais comprido. E tem a boca pequena. Se você tiver um vaso com a boca grande, você coloca mais. Entendeu? E eu fui colocando as folhas sem flores ao redor. Em cada espacinho eu coloquei uma folha. E você vai montando, colocando uma folha em cada pedacinho. E agora que eles estão todos empurradinhos pra dentro. Que é muito importante essa parte. Eu vou colocando as flores todas no buraquinho do centro que ficou o espaço entre as fitas. Eu cortei todas as flores do cabo. Separei todas do seu cabo. Pra poder ficar mais fácil de encaixar. E como foi que eu soltei? Primeiro eu tentei soltar com a tesoura, cortando. Mas tem um ferrinho dentro pra deixar o galinho duro. Então o que eu fiz? Depois de cortar e de me machucar muito com essa tesoura. Eu fui dobrando esse ferro até ele se soltar. Então eu fui empurrando pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Como tá aí. E ela se solta. E você encaixa todas as flores, todas as flores num buraquinho do centro. Pra ficar bem apertadinho e elas bem unidas. E você vai deixar pra arrumar depois que tiver tudo pronto. E agora com a flor colorida, eu vou colocar em cada espaço de uma rosa e outra. Eu vou colocando essa florzinha que eu achei a cor maravilhosa. E combina super com minha sala de estar. Como é um ambiente só, eu não queria contrastar tantas cores. E a parte principal, minha gente, é a arrumação. Depois disso, eu acho que eu arrumei umas cinco vezes ainda essas flores. Pra ficar do jeitinho que eu queria. Porque aí dá pra perceber que ela ainda tá tortinha pendendo pro lado. Como ficou o arranjo. Eu achei a coisa mais fofa. Agora vamos para a parede. Primeiro você vai precisar de álcool. Pode ser álcool normal. E vai limpar a sua parede. Vamos fazer agora os espelhos na parede. Depois eu vou posicionar os espelhos que eu tenho, né? Porque isso aqui é o importante. Reutilizar as coisas que você tem em casa. Então eu comprei vários quadrinhos. Vários não. Oito quadrinhos. Exatamente oito. Pra poder fazer uma parede de quadros no quarto de Vinícius. Então esses oito quadrinhos estavam de cinco reais. E cada quadrinho vinha com esse espelho quadrado dentro. Então eu tirei o espelho. E eu decidi colocar na minha sala. Posicionei no chão de várias maneiras. E essa foi a maneira que eu mais gostei. Então primeiro o que você vai fazer. Você vai colocar no chão. Todos os espelhos. Exatamente na parede que você vai colar. Pra poder você ter uma noção do tamanho. E agora vamos medir a parede pra poder fazer uma linha reta. E aí eu me afaixando pra poder ver se tá reto mesmo o negócio. Pra não ficar torto. E eu fui medindo do chão até onde eu decidi que vai ficar a altura. E marcava. E depois eu vinha com um quadro. Porque uma moldura. Porque eu não tenho régua. E ia marcando uma linha reta. Entre um tamanho e outro. Só que o meu prédio ele é torto. Então quando eu fui colar vocês vão ver que eu coloquei um pouquinho pra cima da linha que eu fiz. Então o bom senso é muito importante nessa hora. Pra você não deixar o quadro todo. Porque mesmo que esteja no nível do chão. O que vale é o olhar. Aí primeiro eu tô aí limpando com álcool também os espelhinhos. Pra poder a cola grudar bem direitinho. Eu tô usando essa gola 3M. Que a cada 10 centímetros é 100 gramas. Se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Então eu colei quatro pedacinhos. Eu fiz uma medida de mais ou menos 5 centímetros em cima e embaixo. E um centímetro e meio, dois nas laterais. Pra ficar mais firme, sabe? Então eu fiz assim e no centro eu não coloquei nada. Fiz isso em todos os quadros. E o primeiro tá sendo colocado. Menina bonitinha. Aí eu dou uma focinha. Pra poder a cola aderir. A parte chata aqui é tirar essa fita adesiva. Que é um saco. A dica que eu tenho pra vocês é deixar a cola grudar mais um pouco. Na superfície. Antes de tirar a fitinha. Então eu vi aí que tava um pouco torto, sabe? E a parede tava um pouco torta. Então eu fui por olho. E aí eu fui apertando, apertando. Pra poder grudar bem direitinho. Como esse espelho é muito frágil. Eu não recomendo você dar esses murros que eu tava dando. Porque vocês vão ver o desastre que aconteceu. E agora o espelho que vai mostrar a vocês. Coisa bonitinha do meu coração. Ô minha gente, não faça isso. Pelo amor de Deus. Se eu soubesse eu ia ter apertado tanto. E aí eu dei murro e o espelho quebrou. E agora tá terminando. Agora estou eu limpando os espelhos. Porque tem coisa mais nojenta do que espelho. Sujo tem não, minha gente. É horrível. Pronto. Lindo. Maravilhoso. Olha aí o final como ficou legal. Super. Gostaram, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Porque deu um pouquinho de trabalho pra fazer esse vídeo sozinha pra gravar isso. Eu peço pra vocês pra se inscreverem no canal. Pra dar um joinha no vídeo. E eu também quero uma ajuda pra saber o que é que eu faço nessa parede da direita. Que eu não tenho a mínima ideia do que fazer nessa parede da direita. Tá bom? Deixem nos comentários uma sugestão bem legal. O que é que eu faço nessa parede da direita. Tá bom? Compartilham o vídeo se vocês gostaram. Dê um joinha. E eu amo vocês. Beijo. Tchau. Tchau.